Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu, entre a gente Você deu uma foda, sensação Uma sentada, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Aquela nervosa, faz um tempo que eu fui, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu, tem Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu